A semana começou como qualquer outra. Quem imaginaria onde eu estaria no final? Obrigado por cuidar do centro durante o dia, senhora Moore. Eu prometo que é temporário. Olha, depois que ajudou meu Monroe a entrar para Notre Dame, é o mínimo que posso fazer. Depois da escola eu passo na Andrews Construções e depois venho direto para cá. Um rapaz como você deve ter faculdades batendo a sua porta. Como posso ajudar, senhor Andrews? Senhor Honey, eu sei que agora é tarde, mas tem alguma forma de eu me inscrever para a faculdade? O prazo de inscrições foi encerrado meses atrás. E além disso, com base em suas notas nos últimos dois anos, eu tenho sérias dúvidas se você poderá ou não se formar com a sua turma. Eu posso pelo menos entrar com os meus amigos na cerimônia de formatura? Eu considero a noção de um aluno não merecedor poder andar com os seus colegas sem cumprir os requisitos básicos para se formar bem absurda. É desonesto e é um gesto frívolo. Não concorda, senhor Andrews? Tchadião 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 Música